O Instituto Geral de Perícias formou 69 novos agentes em uma cerimônia virtual, respeitando o distanciamento em função da pandemia do coronavírus. Participaram o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Jr., a diretora do IGP, Eloísa Helena Kuzer, e o governador Eduardo Leite, que foi paraninfo da turma e destacou o diferencial das funções no serviço público. Que possam todos, diariamente, ao irem a um trabalho, lembrarem dessa escolha do serviço público, da escolha de se colocarem a serviço da sociedade, nos ajudando a mantermos e aprofundarmos a já exitosa redução da criminalidade que nós temos observado no nosso Estado. O curso, que teve 360 horas-aulas, formou 21 peritos criminais, 20 peritos médicos-legistas e 28 técnicos em perícias, que fazem parte da primeira turma convocada depois do concurso de 2017. Apenas a disciplina de manejo de armas de fogo foi presencial, as outras foram ministradas virtualmente. Nós aguardamos ansiosamente esse número, porque dentro do contexto do IGP, o IGP não tem um número muito grande de servidores, então nós somos cerca de mil. Então esses 69, eles acrescentam muito às nossas equipes de trabalho. Eles são divididos em três cargos diferentes. E para cada cargo diferente, há uma série, uma gama de diversos tipos de exames periciais. Então imagina que cada um que venha a crescer no grupo de perícia já faz um reforço muito grande às equipes.